Nesse momento, vamos entrar no quarto de Minecraft. Gente, que quarto é esse? De quem vamos invadir? E aí, gente, olha só quem está no meu vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu tô toda cagada, né? Tá linda? Olá, meninas e meninos. O vídeo de hoje é invadindo o quarto de quem? De quem? De quem? Uou! Que arraso! Eita, Malena! Gente, estamos aqui... Desculpa, bati cabelo demais, mais que o necessário. Estamos aqui fazendo o que, Malena? Entubados. Entubados. Estamos entubados. Entubados. E cada um no seu parque. Hoje eu vim aqui invadindo a Malena, ver tudo que ela trouxe para o programa. Eu não te contei, mas é real. Vou abrir sua mala. E a mala tá uma bagunça, Tassi. É a real? Ô, Jesus. É a real. Ai, meu Deus. Eu estava preparada para isso. Gente, o quarto da Malena aqui é o mais legal de todos. Fala sério. É o mais da hora. É incrível. Vamos fazer um tour por ele agora. Má, o que você mais gosta aqui do seu quarto? Eu gosto muito da minha caverninha. Gente, é uma caverna mesmo. Olha isso, cara. Minha caverninha. Sabe o que eu pensei? É muito legal, porque você tem essa proteção aqui em cima da cama. Eu não tenho. Ou seja, baratas podem cair desse teto. Ai, bará, bará. Isso é verdade. E você tá protegida. E você tá super protegida. Você tem sua caverna, cara. E outra coisa que você ama aqui, tipo, além da sua cama. Eu gosto, acho muito estiloso o pinball. Sim, que a gente brinca. É estiloso demais. E ele funciona real. Só que tá desligado, porque de noite ele fica bim, bim. Aí eu desliguei, porque assim, né? Como você se sente estragando a nossa brincadeira? Volta. Má, você joga muito videogame. Jogo. E aí, tem aqui? Tem, claro que tem, gente. Eu não posso sair de casa sem... Você trouxe mesmo, falando sério? Claro, claro que eu trouxe. Eu tava upando o vídeo aqui. Opa, estava aqui no canal do YouTube. Viu, gente? Assistam, porque tem vídeo novo. Exatamente. Assista lá. Ou não, porque não deu tempo de saltar. É, ou não. Não carregou. Mas eu trouxe assim, tipo, esse computador, ele serve super bem pra jogar. Então, funciona aqui também, porque... Controle. Vamos gravar juntas. Vou gravar a Tássia jogando. Um dia você me arrasta. Sabe o que eu acho? No pouco tempo de convivência que eu tive com a Tássia, dá pra ver que ela é uma pessoa que sonoriza as coisas. Teve o nosso vídeo da semana, enquanto a gente tava gravando, e ela tinha que atirar, e ela tinha que fazer... Ela fez... Na hora que atirou, e na hora que ela tomou o tiro. Porque ela atirou o tiro. Atirou e tomou o tiro. É real. Tá, você sonoriza muitas coisas. Então, ela jogando videogame... Nossa, eu vou falar o tempo inteiro. Sim, eu me mexo demais também. Eu sou dessa. Você faz a curva. Eu sou dessa total. Mas agora me conta, por que tem aquele negócio ali na sua mesa? Isso aqui? Não, você tem uma coroa no teu quarto. Ah, isso aqui, eu não sei. Por que você tem... Você gosta de acordar com a princesinha. Poxa vida, é muito fofo. Mas eu não sei por que isso aqui tava aqui, mas eu gostei. Gostou? Vou ficar assim no vivo hoje. Assistam, gente. Por favor, nos acompanhem. Mas toda terça você arruma a mala pra vir? Toda segunda, né? Toda terça, gata. Toda terça. Você tá brincando que você arruma a mala na terça, eu arrumo a minha mala na segunda. Eu arrumo a minha mala na terça. Essa daqui é a mochilinha. Caralho, que você trouxe muito mais mala do que eu. Você trouxe essa, você trouxe aquela e essa. Não, essa aqui já ficou aí, gata. Você nem levou embora? Não, não. Que desapegada. Eu só tô trazendo essa, você sabia? Sua necessaire me mostra todas as suas maquiagens. Eu já sei, gente. Mas, pera aí, Jovemira. Eu tenho que compartilhar. Eu já sei todas as makes da Malena, porque nós estamos convivendo muito aqui nessa casa. Então, eu sei tudo. Porém, vocês não sabem e nós vamos mostrar. Com certeza. Eu vou começar por aqui, então? A necessaire, cheia de make. Olha, eu tenho uma escova. Uma escova. Porque é preciso feitear o cabelo, não? Eu falei, é o cabelo mais perfeito da vida. Só que não, tá todo cagado. Não, tá. Mas tudo bem. É o dos sonhos. Isso aqui foi recomendação da Tassi. Não vou me mostrar a marca. Marca nos patrocínios. É isso aí, entendeu? Da outra vez eu vacilei, não rolei, não trouxe demaquilante. Mas a gente empresta aqui na casa, porque todo mundo usa de todo mundo. Ela me mostrou uns paninhos maravilhosos também. Marca, patrocina. Patrocina. Aí as minhas maquiagens, né? Eu sem querer... O louco abriu. O louco. O louco. E é bom, gente. Pensa num negócio bom. Então, aí eu tenho esse negócio aqui que é pra tirar vermelhinho. Uhum. Verde, gente. Sério, você passa. Tá com alguma espinha, alguma coisa vermelhinha. Passa bagulho verde na cara. É outro nível. Ele tira o vermelho. Tira. Estamos usando real. Continuando o meu tour pelas makes. É. Eu tenho uma base. Uma base. Olha, de vez. Eu não sei nem se erra da minha cor. E eu tenho um pó. Porque a moça da loja disse que era só isso que eu precisava. É. Real. É isso. É pra nariz. Ah, isso você não conta nos vídeos. Um desodorante. Um desodorante. Ah, legal, vai. Um perfume. Um perfume da Britney. Qual sou o meu fã da Britney? Eu sou muito fã. Eu sou. Você achou que a gente não tinha algo pra se identificar? Será que a gente tem também? Não, eu não tenho perfume, mas eu sou fã. Eu tenho azia. Aí eu me fumo. Gente, vocês estão pensando o quê? Se vocês assistirem o programa, a Malena tá usando até batom no programa. Porque as mulheradas... Isso aí, mano. Me ensina. Me ensina. Porque eu não sei. Vai ter um vídeo. Já falei. É real. Em breve. Eu maquiando, Malena, Malena me maquiando. Vai ser todo mundo se maquiando ao mesmo tempo. Vai ser irado. Vai ser maravilhoso, tá? Você vai ficar gatíssima. Gatíssima. Agora, Mau. Me fala, Malena, o que tem aí de tão bom? Aquelas que entram assim invadindo, ó. Aqui é o compartimento de crédito. Hum, tem calcinha. Claro que tem, né? Mas assim, eu trouxe pouquíssima roupa essa vez. Pouquíssima roupa. Isso aqui eu ia usar de pijama, que é muito grande. Mas não usei. Olha só quem tá aqui nesse momento em... Opa! Falou em comida. O que? Oi, ei. Eu trouxe pra você, gente. Já que você entrou, o próximo quarto a ser invadido. Na próxima semana é o seu. Ó. Já era. Não é bom saber porque eu já arrumo o meu quarto. Já. E, ó. Eu não invado só o quarto. Tem mala. Tem mala de intimidade. Abre tudo. Então, semana que vem, eu vou arrumar a minha mala melhor. Não, só tem cinza na sua mala, amiga. Não veio por a casa. Não foi por a casa. Por que você tem lixo na sua mala? Porque eu tenho que me proteger caso alguém invada meu quarto. Não vindo bala. Eu ia gravar gameplay aqui, mas eu tô com tanto sono que não deu. Sono? Você tá com sono agora? Eu tô. Ai, que dó, gente. Ela tá com sono e eu tô no quarto dela gravando. Com sono na vida, tá? Me perdoa. Mas, ó. Aí eu trouxe a riseta. O que eu vou falar? Eu vim preocupada com os equipamentos e eu esqueci roupa. Detalhe. Que ela se preocupou tanto com o equipamento que não vai usar porque tá com sono. Olha aqui. Caraca, você deixa jogado, menina. Que vida louca que você leva. É porque eu vim na correria, eu tive que passar no banco no dia que foram me buscar, entendeu? O que é isso? É uma gambiarra pra gravar Pokémon. Eu pego uma GoPro aqui e eu saio na rua gravando Pokémon. Você viu que eu nunca peguei um Pokémon? Me ensina um dia? Me ensino, tá? Nunca peguei, gente. Pode deixar. E eu trouxe a câmera 360. Fiquei da melhor câmera da vida. A gente virar a Tassi e você pela noite super lá, ela ficou. Nossa! Uma vida louca, menina. Ela tem tudo que é louco, cara. Não tem essas coisas na minha vida. Semana passada eu trouxe uma câmera igual a sua. Só que dessa vez não deu. Aí eu trouxe a GoPro. Que ela tem um Gimbalzinho também. Isso é louca dos Gimbal. Olha só. Isso aqui segura, dá uma certa estabilidade pra coisa. Funciona. Entendeu? Tecnologia, gente. Deveria ter nessa câmera porque o Gimbalzinho já tem, mas eu não tenho. Aí esse aqui é tranqueiradinho de cabo, né? Tem um Power Bank. Caraca. Ó, deixa eu te mostrar. Como é que fica? A GoPro eu ponho aqui e aí eu saio na rua caçando Pokémon. Mas ainda é perigoso, tá? É bem mais discreto. Mas aí na rua eu digo, tipo, eu vou em parques policiados. Super discreto, viu gente? Não, Tassi, eu saio bem discreta na rua. Deixa ela. É mais discreto que ir com a câmera simples, agora eu sei. Eu já saí na rua com o trabalhão, com o estabilizador. Sério? Já. Que perigo. Má, além da sua bonequinha, o que você queria muito levar embora desse quarto? O quarto todo? Funciona? Não funciona o seu quarto inteiro e também não funciona levar esse negócio grande. O que é isso? O equipamento. É uma câmera, é um negócio de equipamento. Você trouxe um controle. Eu trouxe dois, gato. Tem outro lá em cima da mesa. Nossa, você não me chama para jogar com você. Então, eu queria chamar vocês para jogar. Aí essa aqui é a câmera que eu gravo gameplay, que é uma LX100. E eu trouxe até um gravador. Má, gente, vocês com certeza conhecem, mas quem não conhece, a Malena grava vários vídeos de videogame, jogando e tudo mais. Como você faz isso, assim, de uma maneira rápida para explicar? Você liga essa câmera. No tripé. Aí, no computador, que é onde passa o jogo, tem o software, né? Um programinha que grava. Aí eu aperto os dois para gravar e eu começo a falar coisas loucas e depois não tem edição. Eu sempre tive curiosidade. Eu achei que tinha uma câmera atrás. Atrás eu não digo. Pegou aquela? Você pegando a tela. Não, gata. Tecnologia. Não conhecia. É um panorama que grava a tela do computador. Ai, que legal. Então, se você sonha em abrir um canal assim, comenta aqui embaixo que a Malena pode voltar ensinando o passo a passo de todo o seu sucesso. Oi, meninas. Hoje eu vim ensinar vocês a fazer um canal de gameplay. Aí, ó. Entendeu? Acende a luz aí, mano. Já era, gente. É isso. É hora de finalizar esse vídeo. Fica aqui, Gusta. Muito obrigada por gravar. Semana que vem estarei lá no teu quarto, invadindo tudo. Na Alga, declarar pra esse momento. Como foi? Tá tranquila? Eu queria ter trazido mais roupas. Eu realmente não toquei. Eu não tinha. Tem várias roupas aqui. A gente dá um jeito. Você relaxa. Eu vou usar uma das roupas do Zezé Filho Mexicano. O que você acha? Inclusive, antes de finalizar esse vídeo, eu e a Malena temos aqui um pedido a fazer. Desculpa, Gusta, você tá gravando, mas temos que fazer esse pedido. Torçam muito, votem muito, deem muito like no nosso vídeo dessa semana. Exatamente. É uma novela mexicana super polêmica. Vários postos. Tem tiro, tem amoeba, tem... Tem raizão, tem bebida, tem várias coisas loucas. Tô lá. O nosso vídeo tá aqui embaixo na descrição, então vai lá, vota, dá like, que você dando like vai ajudar a gente. Apesar que essa semana eu tô penalizada, não tem ponto, mas você ajuda a Tassi. Por favor. É isso, gente. Prometo que quando o próximo vídeo que eu for gravar, eu não vou estar comendo. É culpa do Gusta, ele quis estragar esse vídeo. Comida nunca estraga, Tassi. Comida nunca estraga. Pega, pega, come, come, come quando eu tô sozinha. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, meninas e meninas. Vem com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.